A CIDADE NO BRASIL 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 É assim, nós temos uma comunicada à Associação de Patinagem do Porto que está tudo suspenso por tempo indeterminado A Federação só cancelou os campeonatos, digamos assim que tem as provas até o final de maio eu acho, até o final de maio, abril-maio eu acho que vai tudo depender da evolução do vírus e da evolução, se isto há uma travagem ou se isto há uma aceleração se realmente haver uma travagem abrir uma abertura para as pessoas voltarem ao desporto vamos voltar se não, acho que isto vamos dar a época quase por terminada apesar que eu acho que esta época devia estar um bocadinho por terminada porque para nível de competições a nível europeu vai ser muito difícil temos vários países a ultrapassar esta situação há muitos atletas parados há imenso tempo e para uma competição a nível internacional o treino é muito importante muito treino é importante e esta interrupção longa não é benéfica para ninguém e o que vai acontecer é que os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, se se realizarem não vão ser com a mesma qualidade por isso eu não sei que tipo de decisões vão tomar eles já, a nível europeu não existia o campeonato da Europa deixou e precisou que ia ser agora no início do maio e eles cancelaram colocaram agora uma nova data para início de setembro mas eu acho que isto foi mandaram para setembro a ver se, entretanto, o vírus esta situação melhora e se há condições para se realizar acho, mas muito sinceramente eu acredito que esta época vai ser uma época perdida mas não é só uma patinagem eu acho que isto vai ser uma época perdida para todos os esportes porque o desporto necessita de constante treino e uma paragem destas em qualquer desporto não é benéfica para ninguém e depois, começarmos outra vez fortes logo vai dar asos a lesões coisas que nós não queremos que aconteçam nos atletas Cláudia, o que é que tu tens a dizer? já falámos um pouco deste boom que houve na patinagem isso tem-se refletido também no número de clubes, certo? cada vez há mais clubes de norte a sul Verdade? Certo Sim é verdade porque acontece que temos algumas treinadoras temos ali um grupo de treinadoras que conhece que tem algumas terras onde não existe patinagem nem num ângulo que não dá para ir a nível de 20 km ou 30 km é completamente impensável em fazer um desporto a 30 km de distância só se for a nível já estamos a competir já a um nível bastante elevadíssimo agora para praticar um desporto ainda vai fazer 20 ou 30 km para fazer um desporto destes e como existem cada vez mais amantes da patinagem e como a geração a minha geração e as gerações anteriores ainda gostam muito da patinagem eles têm feito esse trabalho têm procurado cidades onde não há patinagem e tentar criar clubes colocar lá depois alguns treinadores com alguma formação para desenvolver o clube e para dar oportunidades às pessoas que vivem mais no interior terem as mesmas oportunidades do que nós temos Estamos a chegar ao fim do tempo eu vou começar a dar resposta lá para casa das perguntas que foram colocadas Cláudia com que idade começas a patinar? disseram-nos 4 e 5 anos tiveram próximos mas acho que falharam força, diz-me Eu comecei com 3 anos fiz 3 anos em julho e entrei na patinagem em outubro desse mesmo ano 1986 Não falha Cláudia antes de ir para a segunda questão temos a Ana Pinto grande Cláudia um beijinho muito grande não sei se queres mandar uma mensagem a Ana Pinto Sim a Ana Pinto é grande responsável por eu neste momento ser treinadora de patinagem foi ela que me veio chatear chatear entre aspas e foi ela que me levou novamente para este mundo é uma amiga muito especial uma amiga daquelas que ficou para sempre e vai ficar para sempre e é uma pessoa extraordinária espero que esteja tudo bem com ela e um beijinho enorme para ela e para o filho dela e para o marido muitos beijinhos Cláudia antes de passar para a segunda questão perguntava-te vocês quantos estão a treinar hoje no núcleo? Tens mais duas pessoas, não? Sim somos mais sou eu está a Sofia Marques a Cláudia Moreira a Carolina Varela e a André Cardoso somos nós somos a equipa só de mulheres Aproveito para desafiar a verem ao programa também um dia destes temos todos muito gosto em que também participem acho que sim agora sim vamos para a segunda questão qual foi o primeiro clube onde começaste a treinar? foi no FAF que era onde a Ana ainda o ajudou a treinar foi no FAF acho que foi o Ramalho que deu essa resposta acho que sim, sim o Ramalho está atento está atento sim ele sabe tudo eu relembro que nós tivemos um pequeno percalço nesta transmissão e a programação foi dividida em duas partes por isso há uma primeira parte que vocês depois podem ver que está na página oficial do canal regional de Valon e outra segunda parte que é esta que está ainda em direito quero também relembrar toda a gente que nos chega e que nos tem seguido que todas estas emissões vão depois ser lançadas na semana a seguir no YouTube isto porque como sabem quem tem boxe em casa pode sempre ir ao YouTube e rever e voltar a ver estas reportagens o que eu quero é dizer é que eu depois vou passar essa indicação na página oficial do canal regional de Valongo que está na parte da produção Salas Live Video Marketing no YouTube do Salas Live Video Marketing para a semana esta mesma transmissão que está a ser feita hoje vai sair também no YouTube para quem quiser depois ver e rever Cláudia vamos para a terceira e última questão há quantos anos estás estás a treinar estás a treinar no núcleo? Fazem novembro oito anos Bem as respostas que tínhamos recebido eram sete e oito por isso não estava tão próximos Estão certas Estão certas Exato Olha Sónia Moreira manda-te um beijinhos da Mafalda não sei se queres Beijinhos grandes mas para a Mafalda também com muitas saudades beijinhos também para a Sónia Cláudia gostava que alguma coisa mais que gostasse de dizer lá para casa força antes de nos despedirmos Não o que eu quero dizer para as minhas atletas eu já disse eu tenho muitas saudades delas continuem a trabalhar só depois vai ser muito mais difícil retornar principalmente a nível de flexibilidade e a nível de condição física treinem corram saltem à corda façam exercícios de flexibilidade principalmente estes dois pontos são fundamentais para quando voltarmos não ser tão difícil e mais uma coisa desculpa fiquem em casa protejam-se protejam-se porque eu quero rapidamente estar com vocês e já te abres outra vez a cabeça por isso quanto mais rápido nós conseguirmos liberar este vírus mais rápido conseguir estar com vocês e já te abres outra vez Cláudia da minha parte eu espero muito muito em breve te encontrar num pavilhão a treinar e estar lá a fazer esta mesma entrevista ou melhor ainda mas pessoalmente e indiretamente é bom sinal é sinal que estamos todos bem e que o pior já passou da minha parte exatamente e muito obrigado pela tua participação obrigado beijinhos tudo bom obrigado tudo bom beijinhos até logo Valongo em Casa no momento em que estar em casa é um dever vamos ter entrevistas interativas com os dentes do Conselho assista faça perguntas ao convidado e dê a sua opinião vamos interagir mais vamos partilhar mais vamos dar mais informação importante se puder fique em casa um Conselho do Canal Regional de Valongo e aí vamos lá